É um artístico com mais de 50 anos, sendo que ele tem pouco mais de 50 anos de vida, basta olhar. Fernando Tordo é autor de algumas das canções mais célebres da música portuguesa e sem dúvida faz parte da história da RTP. Ele está no palco da nossa tarde e eu gosto muito dele. A RTP Quero que seja sempre celebrada Ela só quando alegre e margitada Saía dando à terra claridade Viu apartar-se de uma outra vontade Que nunca poderá ver-se apartar Ela só viu as lágrimas, nem viu Que de uns e de outros olhos derivadas Juntaram-se formando um largo rio Ela ouviu as palavras maguladas Que puderam tornar o fogo frio E dar descanso às alas condenadas Aquela triste e leve Madrugada Cheia toda Cheia toda de mal e de piedade Enquanto houver no mundo Salve Quero que seja sempre Celebrada Celebrada Ela só viu as lágrimas, nem viu Que de uns e de outros olhos derivadas Juntando-se formaram um largo rio Ela ouviu as palavras maguladas Que puderam tornar o fogo frio E dar descanso às alas condenadas Ela só viu as lágrimas, nem viu Que de uns e de outros olhos derivadas Juntando-se formaram O largo rio Ela ouviu as palavras maguladas Que puderam tornar o fogo frio E dar descanso às alas condenadas Fernando Todo Como é que está o meu amigo, o meu vizinho? Muito bem Está tudo bem? Muito bem Vamos apresentar os músicos que o acompanham Antes de sentar um carinho Então vamos lá Quem é que temos aqui? E não só São também os meus orquestradores São companheiros de viagem E de vida São sensacionais Como não arranjei Ninguém melhor Tiveram que ser estes dois É isto Nos teclados, no piano Normalmente Walter Rolo E aqui hoje Nas flatas Normalmente com muito mais instrumentos Linho de Reino Muito obrigada também Querido Fernando Vamos ali até Aquele lado Para celebrar Conhece este sofá de qualquer lado É verdade Este sofá fica bem em qualquer casa Em qualquer parte Não é? Podia ter sido menos fundo Que era para ver se eu chegava Bancos de pés ou a chão O que vale é que os saltos altos Portanto está resolvido Querido Fernando Bem-vindo uma vez mais A esta casa que é sua Na realidade Há muitos anos O que é que estes 20 anos De RTP Memória Independentemente do canal Mas lá está Com as memórias todas Que a RTP tem E que lhe diz também O que é que lhe diz? O canal RTP Memória É absolutamente indispensável Quer dizer Não há nenhum organismo No nosso país À exceção da ideia da RTP Que tenha no seu arquivo O que a RTP tem Claro Portanto era absolutamente indispensável Que este canal surgisse Ainda bem que surgiu Poderia ter surgido Até mais anos Rodeado de uma equipa De gente muito boa Ainda hoje Eles já apareceram Os Luís Hidro Com o Com o Com o Com o Inesquecível Com o Gonçalo 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 Foram hoje de manhã O programa Eu sou cliente E ainda não apareceram Porque ficaram a almoçar Mas gostam muito de ir ao Porto Os dois Ficam Foram a pressa lá E então O que é que acontece Com estas pessoas Com estas pessoas Foi possível E continua a ser possível Manter um canal Obstamente indispensável O RTP Memória Não é um canal Para idosos É um canal Para toda a gente E aos jovens Que estão interessados Em saber O que é que é a história Deste país Dos últimos quase 70 anos É aqui que o encontro A RTP Memória É absolutamente indispensável A primeira vez Que eu vim à RTP Tinha 11 anos Hoje tenho 76 Portanto Miudinho Depois vim Aqui uma outra vez Já com grupos delta Em 65 Que eu faço 60 anos de profissão Para o ano que vem E viemos Aqui com o grupo Os Deltans Uma giga joga muito bem montada Entre a Maria Leonor Querida Maria Leonor E o Jorge Alves Que era um apresentador Das melodias De exemplo Um apresentador Aconteceu que o programa Era exclusivamente Para a canção portuguesa De canções portuguesas Depois eu não sei lá O que é que eles combinariam Então viemos com os Deltans Cantar uma canção Que era não humilde Que tudo é Uma canção em inglês Aquela é que foi uma cunha bem montada Exatamente Portanto Eu tenho a minha vida toda ligada Eu sinceramente digo Eu entro aqui Como entro em casa Que bom Sinto-me muito bem aqui dentro Desde sempre Já para não falar Obviamente dos festivais da canção Aliás imagens Que estamos também a ver A ver agora Ah sim Olha eu ali Olha eu quando era menino Menino e moço Ah ali Este é o festival de 1969 Ali tinha 21 anos Tinha 21 É muito bom acordar vivo É assim Então achas É muito bom acordar vivo mesmo Quais é que são os próximos projetos do menino Fernando Torre Eu vou dizer e é importante Eu agradeço muito essa pergunta Pelo seguinte Eu estou a fazer Eu decidi fazer uma coisa que se chama A música dos poetas portugueses O primeiro CD está gravado Vão ser quatro O primeiro CD está gravado Significa que eu vou musicar Pelo menos 48 poetas portugueses Os primeiros 12 já estão Estão gravados Com orquestrações destes dois queridos amigos Eles são professores de música E são orquestradores Isto era um poema de camões Para mim isto é uma alegria muito grande Porque eu sou da geração Dos grandes orquestradores portugueses Era miúdo Com 20 anos 21 E hoje com esta idade Ver esta gente a crescer desta maneira para a música O disco Este primeiro disco é um disco sensacional E portanto falta gravar três O segundo já está Em termos de composição Está pronto E vai ser Este primeiro disco Vai ser lançado Quase certeza No próximo mês de novembro Já agora E ele está terminando Eu tenho dois convidados Convidei a Carolina Deslantes E o Bernardo Quando eu digo Bernardo O Bernardo é o agir O Bernardo é o agir Mas para a vossa geração Que viram nascer Eu penso o agir na Alcofa Com certeza E quis convidá-los ainda bem Eles foram muito Estou receptivos E portanto Este é um trabalho importante Mas há coisas também muito importantes Como para o ano Se lembra 60 anos de profissão Vai haver uma série Uma espécie de uma torneia grande Com uma apresentação Que provavelmente será primeiro Na cidade do Porto Com a sinfónica de lá Com quem eu já gravei Há dois anos Um disco ainda não saiu Vai sair agora Claro que não é Isso é para já E haja saúde E haja saúde E haja saúde Isso é mais importante Tudo É a única coisa que é absolutamente especial Vamos nos encontrando No nosso Corubim De vez em quando No nosso café Almocei lá Almocei lá Hoje? E dava bom o almoço? Estava bem Tu sabes que aquilo Aquilo ali é mais uma Ali é mais uma questão Da gente sente-se bem Pois é, é verdade Mete-se com o pessoal Com os empregados Diz que isto não presta para nada E chega a tudo Fica aqui de olhar E chega Ah, que não está a me desagradar Porque nós somos vizinhos E encontramos muitas pessoas No café Na pastelaria E é sempre um cavalheiro Um senhor Um amor Querido Fernando Obrigada Até breve E temos depois À medida que vão saindo Essas novidades todas Gostava que fosse voltando Daqui à nossa tarde Está bem? Ok, volto com o sentido Deixa-me só dizer uma coisa Força Quando é que tu arranjas Estas pessoas tão simpáticas? Pois é, são muito cairos É porque a gente anda na rua Em Portugal Em qualquer sítio Estão com as truncas Estás com quem vieram Todos para aqui Não é que o português É muito sissume E ver A gente chega aqui Nesta gente feliz Pois é, já para não falar Do riso da Sara Pronto É, a Sara risa assim E toda a gente sabe Ela chegou Tem de gravar aí um disco Olha, aí está ela Beijinho inscrito Fernanda Obrigada Fernanda Tordo É, está, Fernanda Eu é que eu vou levantar Está, Fernanda Está, Fernanda Vou levantar Se façam-vos Não se importam